Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao vídeo de apresentação da unidade 1, Metisplender, Gerenciamento de Risco. Nessa unidade, aprenderemos sobre conhecendo a história da segurança do trabalho e sua legislação no Brasil. Estudaremos, em termos gerais, a evolução da segurança do trabalho no Brasil. Vamos entender a evolução da segurança do trabalho no mundo. Aprenderemos conceitos e definições sobre gerenciamento de perigos e riscos à saúde. Vamos apresentar as principais normas e leis trabalhistas. Reconheceremos o que são ambientes inseguros e insalubres. Demonstraremos as características dos trabalhos definidos como inseguros e insalubres. Vamos conhecer as metodologias para identificar, mensurar e prevenir riscos inaceitáveis. Vamos explicar os diversos acidentes de trabalho que podem acontecer. Estude sempre, mas não se preocupe caso ainda não domine pelos aspectos. O importante é continuar e aprofundar os estudos como você já pôde perceber.